Um homem de 22 anos foi assassinado a tiros e uma mulher de 34 anos foi baleada em Patos de Minas. O crime foi registrado na rua Joaquim Alexandre de Oliveira, no bairro Jardim Paulistano. Testemunhas relataram para a polícia militar que algumas pessoas faziam uso de bebida alcoólica em uma residência e que em determinado momento ouviram uma discussão e os disparos de arma de fogo foram ouvidos logo na sequência. A motivação para o crime pode ter sido por ciúmes. Quatro pessoas estavam na residência no momento da discussão. Eram dois casais. O suspeito de ter cometido o crime fugiu do local e ainda não tinha sido encontrado. De acordo com testemunhas, a mulher do suspeito de ter cometido o crime teria dado socorro à mulher baleada. Ela foi detida por suspeita de participação no crime. A mulher de 34 anos, que foi baleada, levou quatro tiros e foi levada em estado grave para o Hospital Regional Antônio Dias. Já o rapaz de 22 anos levou dez tiros. A polícia civil está investigando o caso. A polícia militar continua os trabalhos para chegar até o autor do crime.